Vim morar para Algez depois de me casar, mas durante anos a minha vida pouco passou pela comunidade. Com o trabalho, uma filha pequena e uma casa para tratar, era pouco tempo disponível, embora a ideia de participar na vida pública sempre me tenha interessado, especialmente a partir de 25 de abril. Foi só anos mais tarde, quando negociei a minha saída da empresa e comecei a receber chamado subsídio de desemprego, que resolvi começar a ser mais interventiva. Afinal, estava a receber dinheiro do Estado e sentia que era a minha obrigação retribuída de alguma forma. Foi então que comecei a sinalizar os buracos que a vendo na vida pública e a mandar dizer para a Câmara Municipal que eles existiam, onde estavam e quantas pedras seriam necessárias para os tapar. O meu marido, que na altura era vereador, não aceitou totalmente, pois poderia parecer haver uma intromissão. Por isso, passei a usar o nome de solteira e, assim, separadas as águas, continuei a dar estes contributos à Câmara. Afinal, as pessoas eleitas não têm tempo para saber de tudo o que se passa nas ruas. Mais tarde, reformei-me, mas decidi continuar este trabalho sinalizando carros abandonados, árvores para podar, lixo na rua, equipamentos estragados ou outros problemas maiores, como, por exemplo, a total desprotecção que havia junto da ribeira de Algés, ao pé da minha casa, onde algumas crianças costumavam brincar arriscando a vida. Na altura, o conselho que me deram foi não me preocupar com o assunto e deixar que os pais vigiassem os filhos, mas insisti com a Câmara e, hoje, lá está ainda uma proteção que afasta riscos maiores. Hoje, já não dou conhecimento destas coisas à autarquia, com papel químico e cartas postais, mas uso uma máquina fotográfica, e-mails e também uma conta de Facebook, onde vão ficando registadas estas tarefas. E muitas das situações que aponto vão sendo resolvidas. Tento dar o exemplo, pois acredito que todos devemos tratar da comunidade onde estamos inseridos. Os meus netos, por exemplo, também já escreveu para a Câmara, pedindo para colocarem os semáforos na estrada que atravessavam quando saíam da escola e os semáforos lá estão, para benefício de todos os alunos. Os conselhos que deixem quem quiser participar desta forma são, se possível, antes de fazer uma queixa, perceber porque é que a situação existe. Não inventar e levar todos os elementos possíveis baseados em factos. Ser muito bem educado e não fazer as queixas em tom de ataque. Não esperar que as coisas se resolvam no dia seguinte e ter alguma paciência. Mas falar, falar sempre, não hesitar e acreditar que vale a pena e que as coisas se resolvem, é essa a minha experiência. E aí E aí